Assista mais uma produção do canal Ijuiz Shop TV. Maior clube de tiro da região, agora com a Arena Arsoft. Krieger Odontologia. Servir é a nossa maior satisfação. Márcio Ótica e Joalheria. Aqui você encontra qualidade e confiança. Sulmob, o seu aplicativo de mobilidade urbana. Corridas a partir de 7,49. Sabor da Serra Pizzaria. Um lugar para viver momentos inesquecíveis. Grupo Alquimia. Qualidade, cuidado e atenção no pós-obra. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Nosso Papo É. E antes de qualquer coisa, agradecer a todos vocês pela audiência. O último episódio agora, em menos de 24 horas, já tinha passado de 6 mil visualizações. Estamos com mais de 8 mil visualizações na última entrevista. A gente vem se surpreendendo com os números e muito grato a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm nos assistido. Não esqueçam de ir lá na página do Ijuiz Shop TV no YouTube, curtir a página para estar recebendo as notificações das próximas entrevistas, dos próximos vídeos, dos próximos cortes. E também não deixe de seguir no Instagram, tanto a página do Ijuiz Shop TV, quanto a minha página, Diogo Brum 82, onde você vai ficar por dentro das próximas entrevistas, dos cortes, de todos os detalhes desse nosso papo, que é um papo descontraído e que busca informar, trazer informação e cada vez mais dar ênfase para pessoas que estão fazendo a diferença em Ijuiz, na região e no Estado também. Hoje a nossa conversa, então, vai ser com duas pessoas, dois amigos. Quero apresentar para vocês, quem ainda não conhece, Cláudia Legon, de Arquiteta. Seja bem-vinda, Cláudia. Ah, e primeiro eu quero agradecer, então, pela oportunidade de estar aqui com você, né, falando sobre o nosso trabalho e também parabenizar a iniciativa desse podcast que nós achamos incrível, né. Que legal, obrigado, Cláudia. E também, Robson Cieli, que é engenheiro civil. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, obrigado pelo convite. Parabenizar também esse podcast que está fantástico aí. Muito conteúdo para todo mundo. Isso aí, o nosso papo hoje vai ser sobre arquitetura, né, a gente vai falar sobre muitas coisas, sobre o papel da arquitetura na qualidade de vida, os desafios de criar projetos únicos. Vamos falar um pouquinho também sobre casas atemporais. Enfim, o papo vai ser bem legal, bem bacana. Fica aí, fica ligado que vai ter muito conteúdo aqui. Começando com a Cláudia. Cláudia, teu trabalho iniciou em 2010, quando tu te formou, né, tu te formou em Passo Fundo. Isso, me formei em Passo Fundo em 2010, aí eu já abri o escritório próprio e trabalhei muito com residências de alto padrão. Eu ganhei um conhecimento, uma experiência muito grande nessa área, aqui em Juiz e região. Logo em seguida, eu fiz a minha pós-graduação em arquitetura hospitalar na IACS, em Porto Alegre, já visualizando uma oportunidade de trabalhar nessa área aqui na cidade, porque a gente sabe, né, que a cidade de Juiz é um polo da área da saúde, né, que está em constante crescimento. Após isso, eu fiz o meu mestrado em arquitetura e urbanismo na Unicinus, em São Leopoldo. E sou professora da Unigü desde 2016, então há oito anos, né, professora de arquitetura, urbanismo, engenharia civil e design. Também ministro aulas na pós-graduação de arquitetura de interiores na UPF, em Passo Fundo. Muita experiência. Sim, sim, muita experiência. A Unicinus, por sinal, foi onde o Robson se formou, né, só que em Tanta Rosa. Que anos se formou lá, Robson? Final de 2017 e início de 2018. Então eu comecei, acho que... Finalzinho de 2017 eu comecei a fazer um freelance para a Cláudia, né. Aí me formei e decidimos, então, trabalhar em parceria. Isso, a Legão de Arquitetura surgiu em 2018. É, a gente tem assim como uma data inicial, março de 2018. Então faz mais ou menos uns seis meses, né. E nesse início de trabalho, assim, qual foi o conceito? Qual foi a ideia que vocês tiveram para montar essa empresa, construir essa empresa? E qual foi o norte que vocês tiveram no início, assim? É, a Cláudia já tinha algumas casas em andamento, mas ela estava sozinha. Então precisava de alguém para fazer esse auxílio, né. E eu já vinha de dez anos do mercado da construção civil, já aliado a formação da engenharia. Então, meio que funcionou. Então, a arquitetura junto com a engenharia. E aí a gente começou lá em 2018 com casas. Bastante casa, né. Muita casa. Muita casa, né. Em 2018, 2019. E aí veio a pandemia. E a gente começou a trabalhar no home office, né. Isso. Como você começou em 2018, e, enfim, eu imagino que o início é muito difícil, né. Construir uma empresa, montar uma empresa. E logo na sequência, quando a empresa estava começando a dar aquela guinada, veio a pandemia. Sim. Como é que foi esse início? A dificuldade? Como que foram as barreiras que vocês enfrentaram no início para construir? É, eu acho assim, ó. Logo de início, nós tivemos a ideia de colocar o nome do escritório de Legonde. Então, pensando já em todo o meu reconhecimento, né. Que é o meu sobrenome, o reconhecimento pelos anos, já que eu atuava. A gente estava há oito anos no mercado, mais ou menos, né. Eu já, é, isso. E aí já pensamos, assim, de cara, então, nessa estratégia para voltar o reconhecimento, né. E nós trabalhávamos na época em home office. Então, para nós, quando entrou a pandemia, não mudou muito essa questão. Mas a gente percebeu que diminuiu a procura, né, dos projetos, assim, tudo aumentou consideravelmente o valor dos materiais, né, na época, as obras de casa que a gente tinha, assim, deu uma... Foi absurdo, assim, o quanto aumentou de uma hora para outra, né, os valores dos materiais. E aí nós aproveitamos a pandemia para construir o nosso escritório, daí, para atendimento ao público, né, que é o que nós temos hoje. É, na época, nós tínhamos só uma sala de reunião. A gente, toda a produção do escritório era feita em home office. E antes da pandemia já era. E nós tínhamos só uma sala para atendimento aos clientes. Aí, então, a gente, na pandemia, a gente definiu que a gente precisava de um espaço maior, né, para a produção, para ter mais gente, né, para ajudar. Então, aí começou as contratações de equipe, né. É, e nesse meio tempo também tivemos o nosso filho, que aí mudou, a nossa vida mudou completamente. Porque antes a gente se dedicava totalmente ao trabalho. A gente trabalhava, assim, manhã, tarde, noite, às vezes, final de semana, para cumprir, né. Não parávamos. Não parávamos. E com a chegada do nosso filho, nós baixamos o ritmo. Aí pensamos assim, não, enquanto ele for pequenininho agora, vamos curtir ele, vamos aproveitar bem, diminuir uma carga horária do trabalho também. E demos bastante atenção, curtimos muito ele, e a gente começou a retomar a movimentação do escritório, na verdade, ano passado, né. É, ele nasceu em 2021, né. Então, daí a gente começou, final de 2021, aí a gente passou o tempo ali até ele ir para a escola, né. Até, é. Até ele ir para... Aquela pausa necessária para poder curtir aquele momento. E a gente não queria perder essa oportunidade. Daí a gente vai retomando aos poucos, metade de 2022, aí em 2023 a gente resolveu dar uma reformulada na marca, né. A gente já tinha o nosso escritório pronto, né. Reformulamos a marca, já pensando numa identidade visual voltada, assim, para a família, para o conforto, para a qualidade de vida. Sim. Uma pergunta que vocês falaram agora sobre pandemia e tudo mais, vocês estavam no home office ainda e tudo mais. Aumentou a procura durante a pandemia, as pessoas ficaram mais tempo em casa, elas começaram a ter um olhar um pouco maior para onde elas estavam e despertou aquele desejo de melhorar a casa. Sim, muita gente, muita gente começou a dar valor para a sua casa, né. Passou muito tempo, assim, uma fase que, ah, eu só tenho uma casa para ir dormir, né. E daí as pessoas começaram a ficar em casa mais tempo e começaram a se incomodar com algumas coisas, né. E começaram a reparar mais, né. Esse banheiro está pequeno, essa sala não pode ser assim. É, e essa bagunça aqui, né, não pega sol no meu quarto, né. É, ou até a casa ficou pequena, porque aí tanta gente dentro de casa ao mesmo tempo, né. Espaços para trabalhar em casa também, né, foram considerados ali com a pandemia. Que muita gente acabou ficando em home office, né, e aí não tinha o espaço para trabalhar. E outra questão que eu sempre comento, que é aquela chapelaria, né, entrada da porta, que antes ninguém dava importância, né. E agora todo mundo quer aquele hall de entrada ali, que tem um espaço para colocar bolsa, casaco, calçados. Que é onde a gente fazia a nossa higienização, né, de tudo que chegava lá do mercado. Todo mundo queria aquele espaço ali. Isso, e aí isso, eu acho que é um item que vai ficar, vai acabar ficando, né, porque realmente é interessante, né, deixar as coisas ali organizadas. Senão a gente acaba largando ali pelo meio da sala muitas vezes, né. Claro, houve uma mudança de comportamento, eu acho, pós a pandemia a gente começou a olhar para as coisas de um jeito diferente e dar um pouco mais de valor para casa, né. Tem muita gente que continua no home office. Eu ia falar isso agora, mas o comportamento mudou tanto que pessoas estão trabalhando em casa e muitos optaram por empreender e ficar em casa pelo conforto de estar próximo da família. E aí precisa de um lar com qualidade, né, que te dê um prazer de estar ali, né. Claro. A empresa cresceu, então, e hoje, como que atua a empresa hoje? Quais são as áreas de atuação de vocês hoje? De quantos funcionários vocês têm, colaboradores com vocês lá hoje? Então é eu como engenheiro, daí tem a Cláudia Arquiteta e tem uma outra arquiteta colaboradora. Que colabora com vocês. A Luísa, uhum. Isso. E as áreas de atuação de vocês vai desde o projeto de arquitetura e até a parte hospitalar que vocês trabalham também, né. Isso, isso. Nós temos três grandes áreas de atuação, que a principal seria as residências de alto padrão, aí ligado junto aos loteamentos e condomínios fechados e prédios comerciais que nós chamamos de empreendimentos imobiliários, então. E temos também que nós chamamos de um braço ou um setor que é de arquitetura hospitalar. Aí é essa a ideia, quando nós reformulamos, isso foi eu acho que final do ano, agora início do ano, nós estávamos percebendo que nossas redes sociais, que nós atuamos muito nas redes sociais, né, estavam meio bagunçadas, porque assim, tinha de tudo um pouco e as coisas não estavam sendo valorizadas ali. Nós tínhamos uma área, um trabalho muito interessante na área hospitalar, que estava escondido no meio das nossas redes sociais, eles não estavam sendo valorizados, né. Então, nós separamos, nós criamos um Instagram específico da arquitetura hospitalar, que é arroba legondearquehospitalar, onde ali nós colocamos conteúdo, colocamos portfólio, colocamos trabalhos que nós realizamos, então, na área da saúde, de uma forma organizada, falamos sobre o nosso método de trabalho e trabalhamos com marketing específico, porque é um público-alvo diferente, né. E aí, no nosso Instagram original, que é o arroba legondearquitetura, nós mostramos as residências de alto padrão e os empreendimentos imobiliários. Então, são as áreas, assim, que a gente atua fortemente hoje, né, porque no início até... A gente abraçava todo mundo lá. E vinha, a gente abraçava, né, a gente fazia... Essa divisão se fez necessária até para organizar tudo mais. Isso, então... É, são... Foi uma briga, até. Teve um... De abrir mão de certas coisas. É, a gente teve que abrir mão de certos projetos, porque a gente tem mais afinidade com outros, né, então a gente se especializou nessas três, nesses três pilares, né. E é o que a gente gosta de falar. É, focamos em atuações que nós gostamos de trabalhar e que nós temos experiência, né. Então, ali a gente está se especializando mais e está sempre voltado para entregar, que nosso compromisso, assim, é entregar o melhor para o cliente. Então, não adianta a gente fazer um pouco de cada coisa que a gente não consegue focar no melhor realmente, né. Então, assim, a gente tem essas áreas que a gente consegue entregar, assim, o melhor possível, né, para que realmente esse empreendimento, essa casa tenha um sucesso, né, no final. E é uma paixão, né, a gente é apaixonado por projetar casas, loteamentos, né, e a área hospitalar também é incrível, né, de certa forma poder ajudar o paciente de um... Meio em paralelo, assim, né, porque a gente acaba projetando os espaços onde o usuário final é o paciente, né, então é muito gratificante. Sim, e além da satisfação de vocês, eu acho que o mais bonito da arquitetura, na minha opinião leiga, é que trabalha com qualidade de vida das pessoas, né. Então, a pessoa hoje contrata um escritório como o de vocês, porque ela quer investir num sonho, ela quer investir num projeto e ela busca qualidade de vida para ela e para quem ela ama. Sim. Então, é muito importante isso, né. Como que vocês analisam e veem esse papel da arquitetura em relação à qualidade de vida das pessoas e como a estratégia de vocês pode ser algo vantajoso para melhorar essa qualidade? Sim, a gente procura sempre trazer para o nosso cliente, por exemplo, numa casa, o conforto, né, a segurança, o bem-estar de ele estar ali naquela... naquele lugar onde ele está morando, né. Sim, a arquitetura está ligada, está diretamente ligada à qualidade de vida da pessoa, né. Por exemplo, a gente pode ter um uso inteligente do espaço, otimizar bem as áreas, né, aproveitar bem os espaços, ambientes, né, internos, integrar os espaços também para aquele convívio familiar, também auxilia, né, na qualidade de vida, trazer uma acessibilidade universal, isso não quer dizer apenas, assim, espaços para cadeirantes, não é o caso específico, né, depende de cada família. Mas o que a gente chama disso? Que a família pode se adaptar hoje e também ao futuro, porque muitas vezes ocorrem alguns imprevistos, né, ou até o envelhecimento da família, né, do casal, algo que pode necessitar alguma... tem alguma restrição futura, né. Então, deixar esses espaços que as pessoas consigam utilizar bem, né. Sim, nossos projetos, então a gente já faz as portas que passem uma cadeira de rodas, já faz ambientes maiores, né, já pensando no futuro, não é uma residência que... tu vai precisar de adaptações, se caso acontecer um sinistro, alguma coisa assim. Como era antigamente, comprava uma casa e tu ia adaptando ela, e daqui a 20, 30 anos tinha modificado quase toda ela pela necessidade. Hoje já é pensado isso no projeto mesmo, né. E a gente pensa em vários cenários, né, em vários cenários para aquela família, né. Ambientes também que pegam iluminação, e muita iluminação e ventilação natural. Ah, isso é muito importante. Orientação solar, né, assim, muitos clientes que chegam lá no escritório, ah, eu quero um quarto que pega sol, porque lá onde eu moro não pega sol, né. E isso acaba interferindo na saúde da pessoa, né. Tem um ambiente que não pega sol nunca, imagina. Pensando em qualidade de vida, quais são os pontos que os clientes de vocês mais destacam, assim, como necessidade quando eles vão fazer um projeto com vocês, assim. Tem algumas coisas específicas, assim, que são mais pedidas, mais procuradas, a partir da posição do sol é algo que tu disse que é bastante pedido. Sim, é, mas tem pessoas que não têm esta noção da posição solar. Isso são coisas que nós temos que trazer e mostrar para as pessoas, porque muitas não têm noção. Principalmente se é a primeira casa, né. É, certo. Se eles já têm uma outra casa, às vezes eles perceberam lá que o quarto... O que deu errado na primeira, né. Correio na segunda. Correio na segunda, que o quarto Oeste ficou muito quente, então tinha que, né, bombar o climatizador. E assim eles vão observando, né. Mas quando é a primeira casa ou não... Às vezes não tem muita noção, né, desses detalhes, né. É, cada família tem suas necessidades, né. Cada família é diferente da outra. Mas, assim, um ponto que marca bastante, acho que todos os projetos, que o pessoal quer um espaço para a família, né. Para receber as pessoas. Muita gente quer receber muito. Receber muito. Eu acho que também é um pouco um fruto da pandemia, que estava todo mundo trancado. Então, a maioria quer um espaço para poder receber. Claro. Receber a família, receber os amigos, né. Em relação à personalização dos ambientes também, aumentou essa procura por deixar algo muito com a tua cara, com o teu jeito, né. Cresceu essa procura. Para nós sempre foi, né. O nosso público, o público que chegou até nós, sempre quis algo personalizado, né. Era um público de um poder aquisitivo um pouco melhor, né. Que queriam algo diferente dos outros, algo exclusivo e algo especial para a família, né. Para a rotina, né. Para o dia a dia da família. Sim. Quando tu vai pensar num projeto personalizado, é muito importante tu poder estar junto com o teu cliente e ter um processo para poder tudo dar certo. Então, tem alguma reunião que vocês fazem antes, um briefing, para a gente dizer mais ou menos o que ele espera daquilo. A partir daí vocês fazem o projeto, batem-se realmente aquilo, como que é essa organização dentro do dia a dia do trabalho. Assim que a gente fecha o contrato, então a gente tem uma reunião. Não, a gente faz um questionário, né. Com uma reunião de briefing, né. Para a gente entrar no mundo do cliente, né. Para ver como é que é a vida dele, né. Para entender como é que funciona a rotina, o dia a dia. Para entender como é que todo o dia a dia, o que faz, o que gosta, o que não gosta, os ambientes preferidos, né. Acho que a Cláudia pode explicar um pouquinho do método. Sim, sim, porque assim, o briefing, a gente considera a parte mais importante para a personalização do projeto. Mas é apenas uma etapa, né. Nós temos um método de trabalho que a gente foi evoluindo ao longo do tempo, né. Para atender assim, ficar o melhor possível, que consiga atender o melhor possível o cliente, né. Com o resultado assim, mais assertivo possível. Nesse nosso método, então, a primeira etapa é o briefing. Enfim, que é onde a gente, então, faz reuniões, aplica um questionário virtual onde o cliente responde um pouco sobre cada um que vai morar ali. Sobre a rotina, sobre hobbies, sobre o dia a dia, sobre as necessidades. O estilo também, a gente mostra imagens. Aí, para eles falarem o que mais agradou, né. O estilo da arquitetura, que se preferem casas contemporâneas, casas clássicas. Ou até de interiores, dependendo, né. Se tem cachorro, se tem animais, se tem bebê, se gostam de bebê, às vezes, né. São várias questões que influenciam no projeto, né. E esse briefing, então, a gente analisa o questionário, né. Com as respostas da família. Nós sentamos com a família completa, né, que vai morar ali. E analisamos as possibilidades, então. Que a gente chama que é uma reunião de briefing. Enfim, aí mostramos tudo que é possível, que não é possível, dentro do que eles querem, né. Dentro do espaço que temos, né. Às vezes, temos algum limite de espaço. E a partir dali, então, nós montamos uma proposta de plantas baixas e volumetria, né. As fachadas da edificação, para apresentar ao cliente. E o cliente, ele tem a possibilidade de... Como é que eu posso dizer? Realizar um feedback. Um feedback analisando o projeto e pedindo tudo. Mostrando tudo que gostou, o que não gostou. Isso é um processo que nós encontramos, então, que o cliente, ele participa ativamente desde o início. Então, desde a chegada, é tudo conforme o cliente quer, as necessidades do cliente. Ele participa das possibilidades. E ele participa dos ajustes nas plantas e perspectivas. Até que o resultado seja... Do projeto seja perfeito como ele quer. A partir daí, então, a gente vai para os projetos executivos. Que são aprovados nos órgãos municipais, né. Projetos para a execução da obra e, por fim, o acompanhamento da obra mesmo, né. Esse modelo de trabalho de vocês, eu acho que é bacana, é importante e é diferente, né. Porque ele é bom para todo mundo. É bom para vocês, porque economiza o tempo. Às vezes, eles estão projetando uma coisa sem conhecer o dia a dia e a rotina. E é bom também para a família, que pode falar e pode participar de família. Isso aqui eu gostei. Isso aqui não ficou tão legal. O cliente tem muita voz lá no escritório, né. Então, a gente dá muito, muito, muito valor para o cliente. Sim. E as pessoas, assim, o conhecimento delas aumentou muito, né. Porque a rede social está aí, vídeos e, enfim. Sim. O acesso à informação está muito fácil. Então, muitas vezes, eu imagino que nessas reuniões eles... Ah, eu quero um quarto assim. Trazem, mas... Muitas vezes, eles trazem rabiscos de planta baixa que eles gostariam. Claro, né. Que daí vai o nosso conhecimento técnico, né. Para ver as possibilidades. Mas, assim, a gente consegue ter uma ideia do que eles gostariam que fosse. Não quer dizer que realmente possa ser. Porque, às vezes, né. Não está na escala. Aquilo não vai caber. Ou nós consideramos algumas outras restrições, como posição solar, dimensionamento adequado e acaba modificando um pouco. Mas ajuda muito, né. Tudo que o cliente trouxer já pré-definido para a gente, né. Auxilia nessa formulação, nessa criação do projeto. E, dessa forma, saem projetos únicos e exclusivos, né. Então... É por isso que não tem um projeto igual ao outro, né. Não tem um projeto igual ao outro. A gente não replica projetos. Se tu pegar todos os projetos que a gente tem, um é diferente do outro. Porque cada família é diferente uma da outra. É de jeito. E gosta de detalhes diferentes, né. A arquitetura, hoje em dia, ela conta muito a história daquela família, né. A história daquelas pessoas que estão vivendo ali. Sim. Teve alguns casos, né, de clientes que não abriram mão de móveis. Que tinha uma... Tinha um cliente que tinha uma estante enorme. Ele não abriu mão. Ele fez uma casa nova. Acho que o ponto principal era levar a estante dele. É, mais alguns móveis antigos, assim, de 100 anos que ele tinha e queria utilizar. Teve um outro cliente que, quando ele era novo, ele fez uma plantação de uma espécie de árvore e ele queria os móveis da casa dele com aquele material, né. Então... E ele conseguiu, né, pôr efeitos móveis com aquela madeira que ele tinha plantado há anos atrás. E isso é... Fizemos um projeto a cozinha inteira. Acho que mais alguns ambientes foram, né. Cozinha, quarto. Em madeira maciça mesmo, né. Que isso se fazia antigamente. Então, pra nós também foi um desafio. A gente é acostumado hoje com o MDF, né. E as casas contam histórias, né. E é muito isso, né. Família, história, legado. É, é uma coisa que a gente pensa muito é na flexibilidade até pro futuro, né, dessas famílias. Que muitas vezes elas têm uma necessidade hoje, mas com o passar dos anos vai se modificando. Por exemplo, assim, os filhos saem de casa, o casal envelhece. O que é hoje um quarto por um... Uma brinquedoteca pode se transformar num home office ou num quarto de hóspedes depois. Nós trabalhamos com espera pra elevador, quando a casa tem mais de um pavimento também, né. Aí, como o Robson já falou antes, as portas mais largas. Pelo menos uma suíte que tenha acessibilidade. Se um dia alguém... Com banheiro acessível. É. Que não necessariamente seja pra um cadeirante, mas às vezes, né, alguma coisa momentânea, né. Ah, quebrou o pé. Eu quebrei o pé uma vez e fiquei dois meses sem poder caminhar. E o espaço... Imagina você morar numa casa de dois pavimentos e quebrou o pé. E o teu quarto é lá em cima. Estubrida. Todo dia, né. Todo dia. Essas coisas acontecem, né. Ninguém tá ali. Ou às vezes, vem os pais, né, que seriam os avós, vem um tempo morar junto, né. Tem um quarto pra eles, né, pra conseguir dar um conforto melhor, né. E as pessoas olham muito pro hoje, né. Mas, às vezes, aquele investimento que ela tá fazendo naquela casa é um investimento pra casa que ela vai passar a vida toda dela ali, né. Exatamente, né. Ou 30, 40 anos ali, quem sabe. Muito material durável também, a gente gosta de usar materiais duráveis que nunca saem de moda, né. E a Cláudia, particularmente, ela tem uma visão, assim, na hora de projetar, da criação, ela consegue imaginar diversas possibilidades pra aquele ambiente. Então, é muito legal porque... Hoje a casa vai funcionar assim, mas daqui a 10 anos vai funcionar totalmente diferente, mas os ambientes são os mesmos, né. Claro. Eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre casas atemporais, né, casas aí que resistem às mudanças, às tendências, enfim, que ficam sempre atuais. Mas antes eu queria dar um recadinho bem rápido de alguns dos nossos apoiadores. Eu queria começar aqui pelo Sabor da Serra Pizzaria, a melhor pizzaria da cidade. No Sabor da Serra você encontra ambientes acolhedores e proporcionando pra vocês momentos únicos e inesquecíveis. Então, lá você vai ter muitos ambientes que são temáticos, espaço kids pra criança, área externa, área interna. Então, a melhor pizza da cidade no Sabor da Serra Pizzaria. Se você ainda não foi lá, vá, você não vai se arrepender. E se você já foi, continue prestigiando essa, que é a maior e melhor pizzaria da região. Também está junto conosco o Senac e Juiz. O Senac é a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Uma informação que o Senac nos traz é que, neste ano, 420 mil postos de trabalho vão estar abertos na área de tecnologia da informação. Esse é um dado da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Informação. E o Senac pode te ajudar a buscar esse emprego ou buscar esse up na sua carreira com o curso de técnico em informática. Então, procure o Senac, veja as condições exclusivas de pagamento e de parcelamento que eles conseguem fazer pra você. E se inscreva nesse curso de técnico em informática, porque muitas vagas vão estar abertas. É um mercado que está crescendo. E o Senac, além desse curso, oferece infinitos outros cursos pra você que quer se qualificar e dar um up na sua carreira. Também está junto conosco o Sulmob, o melhor e maior aplicativo de mobilidade urbana de Juiz, corridas a partir de 7,49. Isso mesmo, 7,49. E a Sulmob traz pra vocês alguns diferenciais. Primeiro, o treinamento dos motoristas, né? A qualidade e a agilidade do atendimento, porque é o aplicativo que mais tem carros disponíveis aqui em Juiz. Além disso, você que não quer baixar o aplicativo, você pode baixar o aplicativo no iOS, no Android, no seu celular. Mas você não quer baixar o aplicativo, chama a Sulmob pelo WhatsApp ou pelo celular. O telefone 559-9227-8686. Esse é o telefone da Sulmob, o maior e melhor aplicativo de mobilidade urbana de Juiz. E também está junto conosco o CTK e Juiz, o maior e melhor clube de tiro da região, agora com a Arena Airsoft. Você que ainda não conhece o CTK e Juiz, um ambiente familiar, convitativo, com área social e que está pronto pra receber você. Lá no CTK você tem pista de Airsoft, Arena Airsoft, pistas de tiro e além disso loja de armas, munição, camping, pesca e náutica. CTK e Juiz, o maior e melhor clube de tiro da região. Voltando aqui pra nossa entrevista, imagino que também seja um desafio pra vocês criar casas atemporais. Aquelas casas que ultrapassam as tendências passageiras e que permanecem, né? Como que funciona esse trabalho e qual é a procura por esse tipo de trabalho de vocês lá na Legonde? Sim, nós encontramos assim nas casas temporais uma paixão, né? Porque como a gente consegue, eu como arquiteta, por exemplo, consigo identificar nas cidades a época das casas, que tem a casa dos anos 90, tem uma característica específica, né? E as casas atemporais, então elas têm um design, têm características que não seguem a moda atual, as tendências de moda atuais. Elas seguem um design que, conforme o tempo vai passando, elas continuam atualizadas, elas não saem de moda. E isso pensando, né, que o valor de construção de uma casa é um valor altíssimo, né, investido, pra daqui 5, 10 anos ter que reformar, né? Por ela estar desatualizada, então nós consideramos muito importante, né? Não, é que nem uma roupa, né? É, exatamente. Todo ano vai trocando, né? É, é. E ela pode ir do clássico ao sofisticado, né? Sim, depende do estilo. Sim, sim. Tem alguns segredinhos que a gente usa pra ela sempre estar na moda, né? É, a gente pode utilizar, assim, as características mais clássicas, né? Que nós trabalhamos com jogos de telhado, jogos de volume, molduras. Mas a telha Shingle, né, que é um material que nós utilizamos nessas casas clássicas, que é um material inovador, assim, que... É, já consolidado, né, no norte da América, a Shingle, e é um telhado muito duradouro, né? Então, vai anos e anos e anos. A parte de manutenção fica muito mais fácil também, né? Fica muito mais fácil. E os projetos já são planejados, né, com áreas pra manutenção, pavimentos técnicos, onde fica o aquecimento da água, agora a questão do solar, né? A gente já deixa reservado um espaço pra ter o inversor da sua placa, todo o sistema de alarme já fica todo numa espécie de depósito, assim, que facilita a manutenção, né? É, não é só estético, né? Também é essa questão técnica. Pra que, ah, surgir um outro tipo de aparelho de aquecer água, sei lá, algo inovador, diferente, pra conseguir adaptar nessa casa sem precisar passar por uma reforma, né? Então, a gente já deixa shafts previstos, já deixa tudo pensado, assim, né, planejado já, pra que consiga ser, né, ser eficiente essa casa ao longo do tempo. E falando sobre estética também, não necessariamente ela precisa ser clássica. Clássicas são as mais utilizadas, né, que não saem... Com telhado aparente. É, que são com telhado aparente. Mas podem ser também contemporâneas, desde que tenha um jogo de volumes, linhas simples, né, formas, não tenha detalhezinhos, as contemporâneas com detalhezinhos com revestimentos super atuais, assim, tendências que daí daqui cinco anos não estão mais na moda, né, e aí acaba desatualizando a fachada. Linhas retas, cores neutras, e versáteis, né? São vários pontos que são observados, então, e eu imagino que o custo pode ser um pouco maior, mas a longo prazo tem muito mais benefício, porque tu não precisa estar mudando aquele projeto. Sim, mas não sei se o custo seria maior, não, não. Às vezes até menor, dependendo do projeto, né? Vai muito de como é o projeto e como é a inteligência do cliente, né? Uma outra coisa que a gente observa muito aqui em Juiz, que eu vejo muitas, muitas, vejo o trabalho de vocês mais atuantes, enfim, a gente vê as placas e tudo mais onde vocês estão atuando, é a questão dos loteamentos planejados, né? Em Juiz tem muito loteamento à venda, cada dia está sendo criado um loteamento novo, né? O Juiz está crescendo. É, exatamente, né? E cada vez mais, antigamente, se loteava um lugar, abria-se as ruas, cada um comprava lá a sua casinha e fazia do seu jeito. Hoje é uma preocupação, não, de lotear, de fazer uma estrutura e, a partir daí, vender os terrenos dentro de um projeto já constituído. Sim. Como é que vocês veem esse crescimento desses loteamentos aqui em Juiz e como está a atuação de vocês em relação a isso? É, partindo para o lado, assim, que as pessoas querem, mudou um pouco. Antigamente, as pessoas queriam um apartamento, né? Agora, parece que inverteu, as pessoas querem voltar para as casas, né? E aí, nessa parte, vem a venda dos terrenos, né? E a elaboração dos projetos de loteamento. Eu acho que o principal motivo que as pessoas querem é a qualidade de vida, realmente, né? Que no apartamento fica meio preso, fica meio limitado, né? Em uma casa, sei lá, pode ter a horta, árvores, grama, tira o calçado, né? Brincar com as crianças, essas ideias, assim, né? Que a gente percebe que as pessoas vão modificando essa sua visão, né? É uma área também que a gente atua forte, né? É uma paixão nossa. É. A Cláudia projeta já otimizando toda a área, né? Eu ia perguntar sobre isso para a Cláudia agora. Tem que ser um uso eficiente de todos os espaços. De todos os espaços, sim. Porque, assim, o loteador quer a maior quantidade possível de lotes. Nós conseguimos chegar, né? Fazendo ajustes de projeto, até como casa, nós estudamos todas as possibilidades para ver qual é a que vai ser mais eficiente, né? Para o espaço. Mas a gente não deixa perder a qualidade também do loteamento. Porque, muitas vezes, se é só quantidade de lote, perde a qualidade. Então, a gente trabalha no meio tênue para que ainda seja um loteamento de qualidade, né? Trabalhamos bem com as áreas comuns, né? Para que todas as pessoas consigam aproveitar espaços de lazer, praças. Outra questão também que valoriza muito os loteamentos que nós projetamos é que nós criamos um conceito. Que o conceito, então, é uma ideia criativa central que direciona todo o andamento do projeto. Nós podemos aplicar o conceito no desenho das ruas, dos lotes, no desenho das praças, nos mobiliários urbanos, né? Bancos, no desenho dos passeios públicos. Então, tem várias questões que a gente pode aplicar na arborização urbana também, né? No plantio das árvores. E esse conceito, ele vem ligado a uma ideia, então, e a um nome para esse loteamento. E isso faz com que os nossos loteamentos sejam diferentes um do outro. Então, não é simplesmente um espaço onde são divididos em ruas, quadras e lotes. É um conceito de viver ali, né? Então, isso agrega um valor absurdo aos lotes. Isso, eu ia falar sobre isso. Até mesmo para o dono daquele loteamento ali, se ele fosse vender lá um espaço onde era um aglomerado de casas e tudo mais, e vendendo um conceito que tem todo um projeto por trás, uma ideia por trás, valoriza o lugar. Tanto para quem está vendendo, como valoriza para quem está comprando, que vai se sentir melhor. A qualidade de vida vai ser muito melhor ali. Principalmente nas áreas de lazer, de uso comum, né? Inclusive, tem um projeto nosso que está em fase de aprovação, mas logo, se todo mundo quiser acompanhar a gente nas redes, aí daqui a... Daqui a montanha vai estar. E ele foi inspirado numa região da Itália, né? Isso. Um loteamento todo inspirado na região da Itália. E nós, nesse projeto, então, nós aplicamos o conceito em todos os detalhes. Inclusive, projetamos duas praças para eles, que é uma praça mais estética e uma praça que é de praticar esportes, né? Uma praça de espaços esportivos. Então, para que os moradores ali, eles tenham essa qualidade de vida, né? E espaços também, avenida, espaços mais bonitos, né? Então, aumenta muito a qualidade de vida nesse local. E a questão da segurança também aumenta, né? É pensado também a questão de segurança. Sim, pensamos em ruas largas, passeios mais largos, né? Possíveis dentro da otimização da área, né? Não vamos também, ah, começar a perder lotes para aumentar passeio. Não, tem que colocar na balança. Mas, assim, cruzamentos mais largos também, que facilita a visualização, né? Claro, sempre respeitando o plano diretor do município, né? Cada cidade tem suas diretrizes. Claro, claro, claro. Mas, nesse em específico, a gente projetou uma praça, né? E foi bem emocionante, porque como a gente tem um filho pequeno, então a gente sente falta, às vezes, de uma praça segura, né? Então, na hora de projetar, a gente também já estava pensando em todas as crianças que iam usar, né? A gente se imagina no lugar utilizando, né? E aí, falando em segurança também, eu acho que dá para a gente dar uma pincelada nos condomínios fechados. Que nós estamos trabalhando agora em dois condomínios fechados, né? Aqui para a região. Aqui para a região. Isso. E que é um espaço que as pessoas buscam realmente segurança. Eu acho que é o primeiro ponto. Porque são espaços, como se fossem loteamentos, mas eles são fechados e tem um controle de acesso. Então, a segurança é ótima ali dentro. E tem a possibilidade de trazer espaços de lazer também, recriação, que a gente chama de condomínios clube, né? Então, para trazer conhecimento aqui para a região, nós fomos visitar lá em Atlântida, Gramado, em Passo Fundo, condomínios fechados que existem, que estão a funcionar. Condomínios consolidados. Consolidados, com muitas edificações. Fizemos visitas técnicas, né? Conversamos lá com gestores. Entendemos o que deu certo, o que deu errado lá. Tudo para a gente conseguir trazer esse conceito diferente aqui para a região. Trouxemos uma grande bagagem para a região. Para que sejam condomínios fechados de sucesso, né? Porque aqui nós não temos referência na nossa cidade, né? Sim. De condomínios novos, é. Isso. A gente é de Porto Alegre, metropolitano, litoral, tem muitos condomínios fechados. É muito comum lá. Agora aqui não é tanto. Aqui não tem, é. Tanto é que está saindo uma legislação no município específico para isso, né? Porque sentiu-se a necessidade, né? Claro. A população é muito grande por isso. É que a cidade está crescendo, né? E tem muitos investidores que estão atentos a isso. Sim. A oportunidade que querem aproveitar para poder... Mas vem muita coisa nova para... Daqui um tempo vai ter muita... São dois que vocês estão fazendo, né? Sim. Dois. Mais um loteamento. Mais um loteamento, né? É, isso. Mais um loteamento aberto. Que legal. Eu fico imaginando nesses projetos de vocês, como deve ser um briefing para uma família que vai fazer uma casa e como que deve ser um briefing para fazer um trabalho. São métodos diferentes, né? Mas a gente costuma ter bem a certinho. Claro. Mas o briefing é completo, a mesma forma. A gente deve entender. Mais intenso, né? É, porque além da gente entender o cliente que está nos contratando, né? A ideia deles de valores, de otimização de espaço, né? O que ele pretende com aquilo, a gente tem que entender o público final. Quem vai morar ali. Quem vai comprar o terreno. Então, o que agrada, quem vai comprar? O público que vai comprar o lote, né? Claro. Imagino que deve ser um trabalho bacana de se fazer, né? E depois de ver aquilo lá pronto... A melhor coisa é ver o negócio pronto. É bem emocionante. Vocês têm, assim, algum projeto que vocês tenham feito aqui em Juí, que vocês param a ser alguns, né? Porque vocês já fizeram vários e inúmeros, né? Que vocês olham e dizem assim, meu Deus, isso aqui foi muito legal. Já quero que você responda isso aqui. Antes, eu queria dar mais recadinhos aqui, bem rapidinho, tá bom? Queria falar pra vocês sobre a Krieger Odontologia, mais um apoiador nosso aqui no podcast. Qual é o preço do sorriso, de uma boa mastigação? Quais os benefícios que uma boa mastigação pode trazer pra sua saúde, né? São incalculáveis. Você tem lá na Krieger Odontologia todo o suporte que você precisa pra recuperar a confiança no seu sorriso e o seu bem-estar, a sua autoestima a ser elevada novamente. Lá você pode agendar um horário com a doutora Jennifer, sem compromisso. Os telefones estão aqui no vídeo. Você pode agendar o seu horário lá. Eles vão fazer uma avaliação sem nenhum custo, sem nenhum valor a ser pago por você. E lá eles vão fazer a melhor proposta, a melhor oferta pra você dentro daquilo que que você precisa pra recuperar a confiança no seu sorriso e a sua autoestima novamente. Também está junto conosco a UIDA Energia Solar. Semana passada a gente fez um podcast aqui com a UIDA. Foi um sucesso a audiência. E foi um sucesso porque é uma empresa que oferece pra você garantia. Primeiro, sete anos de garantia sobre o seu sistema solar implementado na sua casa. O melhor prazo, o melhor preço. Equipe própria pra montagem do seu sistema de energia solar. Não é terceirizada essa equipe. E todos aqueles benefícios de uma das maiores empresas de energia solar do Rio Grande do Sul. Então, se você pensa, sonha em ter energia solar na sua casa, é possível, é viável a um parcelamento justo e a um preço justo. Entre em contato com a UIDA Energia Solar. Os telefones estão aqui abaixo. E solicite o seu orçamento. Vai valer a pena. Você não vai se arrepender. Também está junto conosco o Márcio Ótica e Joalheria. O Márcio preparou pra vocês agora, no mês de março, o mês especial das mulheres. Então, tem sessões especiais lá com joias em ouro, em prata. Desconto em 50% em joias. Relógios com 30% de desconto. Além disso, você precisa de um oftalmologista? Vá até uma das óticas do Márcio. Lá você vai conseguir agendar a sua consulta pela tarifa social por R$ 150. E, além disso, pode fazer o seu óculos lá com o melhor preço, com condições bacanas de parcelamento, pra que você consiga ter segurança. Acesse as redes sociais do Márcio Ótica e Joalheria e confira ofertas exclusivas, promoções exclusivas que toda semana estão rolando por lá. Siga e acompanhe o Márcio Ótica e Joalheria. E também está junto conosco o grupo Alquimia. Quando o assunto é limpeza, nada melhor do que buscar uma empresa certificada. Estamos falando aqui de projeto, de obra, enfim. Nada melhor do que ter uma empresa certificada no pós-obra, pra poder fazer uma limpeza adequada pra sua casa, pra você poder entrar com a sua família lá e viver com conforto, sem danificar muitos objetos, às vezes a gente coloca uma cerâmica diferente, a gente faz um acabamento diferente na casa, e por não ter o conhecimento necessário, a gente acaba danificando aquilo na hora de limpar. Então é importante ter uma empresa certificada, que vá lá e possa dar pra você as dicas e todo o cuidado que a sua casa merece. Limpeza também comercial, você que tem a sua empresa e busca agilidade, um serviço de qualidade, entre em contato agora mesmo com o grupo Alquimia, os telefones estão aqui abaixo e agende um horário pra uma visita, um orçamento pra limpeza comercial, residencial, pré e pós-obra. Esse é o grupo que vai dar garantia pra você em relação ao serviço oferecido. Voltando aqui pra nossa entrevista, tem aquele projeto que é Menina dos Olhos? Tem, tem. Quais são? Assim, além de... Os clientes, a gente acaba finalizando os projetos, eles constroem suas casas, e a gente acaba se tornando amigos, né? Desse pessoal. E além de poder ver eles depois felizes naqueles lugares, né? Tem um projeto que é do Instituto de Oncologia ali, que é da área hospitalar, assim, que pra mim mexeu muito com esse projeto, porque a gente tem um contato ali com o doutor Fábio, doutor Aníbal, e quando a gente chega ali, a gente vê aquelas pessoas usando aquele lugar, os pacientes, e é um ambiente de cura, sabe? Então, pra mim, particularmente, é uma emoção bem grande toda vez que eu vou lá, sabe? E eles são nossos parceiros, e é um projeto que me enche de orgulho. É, ele foi um projeto bem desafiador, né? Porque o prédio já existia, era um prédio administrativo de uma antiga igreja, né? E eles nos procuraram antes de fazer a compra desse prédio, pra ver se realmente eles poderiam colocar o Instituto ali, né? Porque as normas da saúde, elas são muito rigorosas, né? Muito complexas. E foi um desafio, né? Uma série de adaptações pra ficar tudo dentro da legislação, né? Da vigilância sanitária. E aí, nossa, quando a gente olha lá aquele prédio, assim, dá um orgulho grande, né? De ver aquilo funcionando, né? E eu acho que o outro, assim, que também é que nos dá uma certa admiração, é o da Clipe, né? O prédio da Clipe, que é tão grande, tão grande, até quando a gente projetava, né? A gente não tinha muita noção do tamanho daquilo. É, quando começaram a executar aquilo, a gente entrava lá e, meu Deus, tamanho disso! Vai ficar lindo. Não tá pronto ainda, mas vai ficar lindo. Logo, logo tá pronto, né? Aqui na Avenida das Nações, pertinho do estúdio aqui. Perte. Mas realmente é um projeto que a imponência dele, o tamanho dele, chama a atenção de todo mundo que entra, o que tá passando por ali, né? É um orgulho pra gente também. E a gente vai marcando, vai deixando o nosso legado em Juiz, né? A gente vai deixando a nossa marca em alguns locais, né? E isso vai ficar pras gerações, né? Exatamente. Esses loteamentos que estão saindo, né? Vão ficar eternos. Quantas pessoas vão utilizar esses espaços, né? Isso aí, que legal. Então a gente procura a excelência ao máximo, né? Pra que todos os usuários daquele ambiente fiquem satisfeitos. Claro, um legado. Deixar um legado dentro do trabalho e da área que vocês atuam, né? Eu fico imaginando que nessa área de arquitetura, com loteamentos, com casas e tudo mais, ter ferramentas, né? Pra trabalhar com esse planejamento das cidades agora é algo muito importante, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra nós sobre isso, né? No briefing que vocês me mandaram aqui, vocês falam um pouquinho sobre Masterplan, isso, né? Isso. Como que funciona? O que que é pra quem nunca ouviu? Sim, o Masterplan é um estudo sobre o desenvolvimento de determinada área da cidade, que pode ser um bairro, né? Ou simplesmente uma área grande, mas ele não chega na dimensão de um loteamento apenas. Ele engloba uma área maior. Então é uma visão macro. E é interessante que nós temos uma área aqui na cidade que nós estamos projetando alguns loteamentos que vão se conectar e entre eles tem algumas áreas que não estão conectadas, que não vão ser loteadas agora. E ali nós percebemos a necessidade de fazer um estudo, um Masterplan, que é esse estudo, né? Dessa área, como uma visão macro, então, de como vai funcionar com a conexão entre esses loteamentos. Aí conforme a gente foi elaborando os projetos de loteamento, a gente foi seguindo as certas diretrizes. Então pensando nos fluxos de veículos, né? Na mobilidade urbana, como que serão feitos os acessos da área, os acessos aos loteamentos, a conexão entre eles, né? Para que fique tudo assim, que funcione, que fique um fluxo bom de veículos, que seja além de bonito também, né? De estético, seja funcional também. Já pensando na distribuição correta das áreas verdes, das áreas de preservação também, né? Que tem algumas áreas. Localização dos terrenos maiores que vão suportar comércio. Comércio, né? Áreas assim mais valorizadas. Então, para que não fique, por exemplo, espaços com carência de terrenos maiores, por exemplo, para colocar mercado, comércio, farmácia, né? Então é um estudo que a gente faz de uma área maior, então, que engloba os projetos de loteamento, mas é tudo planejado. E também já pensando no futuro, né? Conforme a cidade vai se desenvolvendo para aquela área, como que aquilo vai se comportar, né? Como que a gente vai conseguir dar uma continuidade para esse desenvolvimento. Inclusive, essas áreas que estão ficando vazias no meio, já tem um estudo de como elas serão loteadas para se conectar perfeitamente às outras, né? Então, é um estudo para essa conexão, para a gente não fazer um loteamento e ele ficar solto, ficar perdido. Vão ficar, às vezes, de costa para uma outra área. E ali eles ficam conectados, ligados e fica uma região com uma qualidade de vida muito boa, né? Isso. Tem uma região que os flárares já há esse planejamento. Tem. Tem como falar mais ou menos que região na cidade? Não dá para falar. Região sul. É, uma região nobre. Só a gente não fala porque tem... Tem interesse. É. Claro, mas já há esse planejamento, então. E a importância que se dá é exatamente para isso, então, para fazer o uso eficiente daqueles espaços e para interligar. Sempre observando as diretrizes do município, né? Já tem um... O município tem um planejamento, né? Do que pretende para cada região. E aí, obedecendo os critérios do município, a gente vai planejando o loteamento. O que seria o melhor, né? O mais ideal para aquela área. E sempre colocando na balança, né? Sendo bom para o investidor, mas sendo bom para o usuário final também, né? Sim. Então, pensando em todos os aspectos, né? Claro, o crescimento sustentável da cidade e daquela região onde eles são inseridos. Valorização da região, né? E é interessante porque os nossos clientes, eles compram a nossa ideia de... Que não é só lucro, né? A gente pensa no usuário final, né? O bem-estar da população. É, muitas vezes envolve também o lucro. Porque se um projeto não é bem feito, né? O valor da obra não muda muito e os valores dos lotes não agregam valor, né? E às vezes um planejamento melhor, muitas vezes, né? Um planejamento melhor consegue agregar um valor maior à venda dos lotes, né? O que aumenta o lucro, então. E para quem está comprando também dá uma segurança maior e que não vai ficar lá isolado de todo mundo. Vai ter alguma conexão. Vai ter uma conexão, vai ter um fluxo bom ali, vai ter comércio próximo, né? Vão ter áreas verdes, áreas de lazer próximas também. Terrenos com posições solares privilegiadas. Ah, isso nós aprendamos muito também a posição solar dos lotes. Quais são os pontos principais que vocês observam? Tem a questão da parte ambiental, né? Mas quais são os pontos principais que vocês observam nesses projetos, assim? Olha, otimização da área, então a gente considera o tamanho mínimo do lote para a área ou o mínimo que o loteador gostaria, pretende, né? E adaptamos para que os lotes, eles sejam o mais regular possível. Então, mais retangular, na maioria das vezes, né? Para otimizar muito bem a área. Então, não tem desperdício de área, né? Cuidando a melhor posição solar. O que a gente faz? Quando a gente planeja uma quadra de um loteamento, a gente já imagina uma casa dentro daquele terreno. Já imagina lá na frente, né? Para ter uma posição solar privilegiada, né? Declividade também dos lotes. Mas que legal, é um trabalho bacana e que a gente não ouve falar muito, mas... Trabalhamos nos bastidores, né? É isso, mas é algo que é muito importante, porque a gente fica imaginando vários lugares desses sendo criados na cidade, mas que há um pensamento macro para a interligação, para pensar na sustentabilidade e eles estarem conectados. E vamos deixando nossa marca aí, né? Mais uma inovação. Que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Falando sobre isso, queria perguntar para vocês, assim, Ijuí é uma cidade que notoriamente está crescendo muito, né? A gente olha os últimos anos, acho que a gente acelerou muito o crescimento do Ijuí. É obra para tudo que é lado, é tanto obra comercial como condomínios fechados, abertos, enfim, né? Dentro do cenário da área de educação de vocês, como vocês enxergam o momento atual que Ijuí está vivendo? E na arquitetura, como vocês enxergam o momento atual que Ijuí está vivendo hoje? Ah, a gente observa que vai crescer agora. Que deu uma estagnada nos últimos anos, né? Não sei se por conta da pandemia ou tal, mas que vai desenvolver mais agora, de agora em diante. Porque com todos esses loteamentos que estão surgindo agora, vão surgir nos próximos momentos agora na cidade, vai dar um boom de construção de casas, porque há pouco tempo atrás eram praticamente prédios, né? Sim. Vertical. É. Foram construídos prédios, prédios, e agora a população está voltando mais os olhos para casas pensando na qualidade de vida, né? Sim, e eu observo que existiam muitos prédios, né? Ainda existem, tem mercado para isso, mas vai continuar. E cada vez prédios de alto padrão também. Onde a pessoa quer o apartamento, mas ela quer a academia, ela quer o espaço para o pet, ela quer, né? Mas o que eu noto é que no centro da cidade, andando pelo centro principalmente, é muito prédio de empresa, né? Sede própria da empresa tal, e construções e locações de prédios gigantes, né? O prédio da Clipe foi um marco aqui, onde ele está instalado, como vocês bem citaram. Mas esse crescimento todo, tem o curso de medicina vindo para cá, tem um monte de coisa que aconteceu na cidade nos últimos anos, que fez com que a economia desse uma guinada, né? Sim. Ah, e Juí é um... eu não sou filho de Juí, mas já me considero, tá? É um lugar muito bom de morar, né? Pessoas queridas, né? E tem tudo para... Notam o crescimento da cidade. Para crescer cada vez mais. E esse movimento da economia mudando, melhorando, você nota também uma procura maior pelo trabalho de vocês nos últimos anos agora? Sim, com certeza. E como que vocês veem o futuro da arquitetura, assim? Hoje o mundo é tão complexo, o mundo evolui de forma tão rápida, né? Coisas que a gente imaginava impossíveis há 20 anos atrás, hoje é muito fácil de acontecer, ainda mais no mundo da arquitetura, ainda mais a gente jogava coisas nos filmes, assim, hoje no dia a dia, numa casa aqui no bairro, já tem aquilo que a gente imaginava que iria demorar para chegar aqui. Como vocês veem o futuro da arquitetura, enfim, em relação a essas mudanças todas que vêm ocorrendo? Olha, eu imagino que vai ser cada vez mais atuante, né? A arquitetura na qualidade de vida das pessoas, porque as tecnologias vão surgindo, né? A parte da automação, tudo vai, é muito rapidamente que vai surgindo, e as casas vão ter que se adaptar, então vão ter que fazer atualizações nas casas, alguns ajustes para conseguir comportar todas essas mudanças. O crescimento populacional também vai trazer mais edificações, tanto comerciais quanto residenciais. E também a questão do urbanismo, né? As cidades, elas estão se atualizando de uma forma incrível também, né? Logo, nós não teremos mais estacionamento nas ruas, vão ser carros autônomos, ou vão ser carros voadores, porque hoje a gente já pensa nossas casas, né? Os projetos, um ponto para a recarga do veículo elétrico. Mas logo nem vai mais ser isso, vai ser autônomos, as casas podem nem ter mais garagem depois, né? Porque pode ter um aplicativo lá que chama o carro, pega a gente e leva onde quiser, né? Ou se vão chegar os voadores, aí vai mudar mais aí. Aí, independente da tecnologia que vir, né? A gente procura projetar para o bem-estar de quem está morando, né? Para essa correria do dia-a-dia do trabalho, a pessoa quer chegar em casa e quer relaxar, né? Então, tem que estar... É, e em muitas cidades pelo mundo, já se observa isso, que estão dando menos importância para veículos, para as ruas, estão jogando as ruas, as avenidas embaixo do subsolo, e liberando toda essa área, né? De térreo, da área do solo para as pessoas, para parques e tal, para aumentar a qualidade de vida das pessoas, né? E isso vai chegar aqui, logo chega, né? Está se expandindo. A gente nota pelos clientes, né? Antigamente, se fazia uma garagem para dois, três carros, fechada, para te guardar o carro. Hoje em dia, as pessoas querem... A parte maior é o espaço gourmet, para receber as pessoas, né? Mudou um pouco, né? Ah, e outro detalhe também é que, logo, nós teremos muito mais pessoas idosas, né? Porque está aumentando a longevidade, isso. Então, nós precisamos de casas adaptadas para esse tipo de população, né? E uma outra pergunta também que me chama a atenção é que, para estar por dentro de todas essas novidades, tem que estudar muito, né? Tem que. Tem que estar atrás da informação, né? Tem. A gente não para a louca, né? Eu, por ser professora na Unijui, eu sei. Eu tenho que estar atualizado, porque senão, quando vê um aluno, traz alguma coisa que eu não sei. Uma pergunta que você não sabe entender. Então, assim, ali eu já percebo que eu preciso estar muito bem atualizado. Mas nós estamos sempre fazendo cursos, né? Buscando referências do que está se fazendo, né? No mundo. Que legal. Olha, foi um bate-papo bacana. A gente conversou sobre um monte de coisas, um monte de inovação. Mais uma vez, eu quero agradecer por vocês terem aceitado o convite de estar aqui participando do podcast. Acho que a gente pode trazer muita informação para quem não conhecia o trabalho de vocês, ou para quem tem interesse nessa área. E eu queria deixar um espaço aqui para vocês agora para divulgar o trabalho de vocês. escritório, rede social, como é que faz para contratar vocês? Enfim, o espaço de vocês para divulgar aí a empresa agora. Pode? Tá, então, para entrar em contato conosco, então, nós temos as redes sociais. A principal, que a gente mais trabalha, é o Instagram. O Instagram principal nosso é arroba legonde arquitetura, onde nós temos as residências de alto padrão e empreendimentos imobiliários, né? Que entra loteamento, condomínio fechado, prédios comerciais, né? E temos também o Instagram, arroba legondearquehospitalar, que é voltado para a área da saúde, então, onde nós fizemos clínicas, laboratórios. Consultórios. É, e aí fica um convite especial, né? Para quem quiser nos seguir, nos acompanhar, nós temos bastante conteúdo, né? Pode nos mandar um direct lá pelo Instagram, pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? Que é o 559-9611-3887. E que se quiserem nos visitar no escritório, atravessa João Gressler, 85, né? Pertinho ali do hospital. Perfeito. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado pela audiência de todo mundo. Nos encontramos na próxima terça-feira com outro assunto, com outros convidados aqui no nosso Papo É, nosso podcast de grande audiência em Juiz e em região. Obrigado a todos e até a próxima. O nosso programa é patrocinado por Sabor da Serra Pizzaria, um lugar para viver momentos inesquecíveis. Sulmob, o seu aplicativo de mobilidade urbana, corridas a partir de 7,49. Grupo Alquimia, Qualidade, cuidado e atenção no pós-obra. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Guida Energia Solar, adquira seu sistema a preço justo. CTK Juiz, o maior clube de tiro da região, agora com a Arena Artsoft. Krieger Odontologia, servir é a nossa maior satisfação. Marcio, ótica e joalheria, aqui você encontra qualidade e confiança. Uma produção Ijuiz Shop TV é a sua grandeza.